Mês que vem é aniversário de Três Lagoas já, viu gente? Falta menos de um mês. Hoje é dia 16, menos de um mês para o aniversário da cidade. Dia 15 de junho, Três Lagoas completa 106 anos de emancipação política, administrativa, né? Então já começa todos os preparativos aí para o aniversário de Três Lagoas. E neste ano, gente, o desfile de aniversário da cidade será na área da antiga noroeste do Brasil, aqui no centro da cidade. E essa área, para vocês terem uma ideia, a gente vai ganhar inclusive um terminal rodoviário, será construído ali no espaço, e também uma cidade natal será construída ali. Eu conversei com o prefeito Ângelo Guerreiro, que falou a respeito das obras que estão em execução na área que pertencia à antiga noroeste do Brasil. Vamos acompanhar. A área da antiga noroeste do Brasil, NOB, no centro de Três Lagoas, aos poucos vai tendo nova destinação. Depois do prédio da estação ferroviária e do barracão da antiga ferrovia que foram restaurados, além da construção da feira central, a prefeitura já está desenvolvendo um projeto no local, que é a pavimentação e o calçamento da área entre a avenida Rosário Congro até a rua Duque de Caxias. A linha ferrovia que passava na lateral da avenida Rosário Congro, no trecho entre essas vias, foi retirada e o espaço, que antes dava lugar a mata e lixo, se transformou em um canteiro de obras. Um projeto de intersecção entre as avenidas Rosário Congro, Filinto Miller, Clodoaldo Garcia e Custódia Andrés está em execução. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, esse projeto será executado em etapas. A partir do momento que eu consegui essa concessão de uso para 30 anos, já comecemos a trabalhar com a equipe técnica de projetos para poder estar desenvolvendo algo para esse local. E por sinal, já com a interseção da avenida Rosário Congro, que todos já estão observando esse encaixe que vai interligar na avenida nova, que é a Custódia Andrés, vai ser um eixo ali entre a Filinto Miller, a Clodoaldo Garcia, Rosário Congro e Custódia Andrés. E a NOB, que precisaria ter esse olhar, isso há muitos anos, principalmente as ruas, a Vielas. Eu desenvolvi esse projeto com várias etapas. A nossa equipe já está em outra lateral, também já fazendo outras pavimentações. E nesse local onde nós estamos aqui, aonde tem que ficar pronto até o dia 15, Ana. Que eu já intimei a empresa, até por sinal, para que nós não impedimos nenhuma rua no aniversário, com arquibancada, com certa movimentação. Porque não é somente o dia do desfile. Nós temos aí cinco dias antes de montagem e isso acaba atrapalhando o ir e vir das pessoas. A Lagoa é um excelente local, mas é muito utilizado, tanto por ciclistas como condutores de veículos. Então não mais vai ser lá, vai ser aqui o desfile da cidade, aonde nós vamos montar arquibancada, onde as bandas vão passar e os veículos que vão desfilar. E realmente aqui ao fundo da estação eu estou desenvolvendo, só estou aguardando eles me apresentarem já o croqui do projeto, que é a cidade do Natal. A cidade do Natal, para que as pessoas talvez não tenham conhecimento, mas especificamente só para o Natal, não. A cidade do Natal, ela vai funcionar anual no decorrer dos 12 meses. Claro que especificamente no mês de novembro a dezembro, ela é utilizada as casinhas com os enfeites natalinos. Fora disso, essas casas são aproveitadas, vamos supor, para artesões, para poder fazer aí os seus comércios. E é desenvolvido cada canto dela, uma na ponta, outra na outra, uma lanchonete também, para poder atender as entidades, com palco ao meio, vai ser toda coberta. A mesma moldura da estrutura da feira central, para vir o combinado, que vamos interligar a cidade do Natal com o shopping popular, com a feira. E é onde nós estamos desenvolvendo outro projeto junto à cidade do Natal, uma fonte, uma cascata de água, para que realmente esse local, ele seja resgatado, seja visitado e ofereça umas condições, tanto as pessoas que aqui vão vir à noite e ao mesmo tempo um conforto para poder ter um estacionamento mais adequado. E algumas ruas já foram abertas aqui, aqui vai ter, as pessoas vão ter acesso aqui ou esse espaço vai ser fechado, prefeito? Não, vão ter acesso sim, isso aqui é natural, isso aqui, os moradores da NOB, elas, fora das festividades, elas vão ter o acesso normal. Agora aqui atrás da antiga estação, aqui vai ser um calçadão, então aqui eles não vão ter acesso, veículos aqui, a lateral da Maria Fumaça, aqui vão ter, essa pavimentação ela vai continuar, ela vai fazer uma interseção ali para interligar nas demais vielas e ruas aqui existentes da NOB. Aonde nós estamos aqui, nós estamos aguardando também um croquis com os projetistas do terminal de embarque e desembarque, que seja mais confortável ao mesmo tempo com uma lanchonete de pequeno porte, que nós podemos estar passando por alguma entidade para que ela zele do banheiro, que não fique da mesma forma aquele banheiro da praça central ali, que hoje é um tormento, né? Então, tudo isso está sendo estudado com muita cautela, com muita responsabilidade, para que realmente esse local seja visitado, né? Já estamos desenvolvendo, já pedi para a equipe uma revitalização de todos os canteiros central da Rosário Congro, tendo em vista que já tínhamos ele pronto, que era para o Banco CAF, né? Mas como, por conta de tudo que houve da pandemia, o recesso do tesouro, da aprovação, nós estamos, estou dando uma diminuída e executando com fonte do município e com receita, que eu trabalho aí com o governo do estado, né? Que tem nos ajudado muito em recursos, na parte da saúde, na parte da infraestrutura. Então, por conta disso que nós estamos dando conta desse volume de obra que nós temos hoje. E essas obras ficam prontas para quando, prefeito, desse projeto que o senhor falou? Bom, aqui nós estamos em etapas, né? A revitalização do canteiro da Rosário Congro, e não é só a revitalização dele, como também da Antônio Trajano, da estação até a Matriz. É claro que a partir da finalização do projeto, aí ele vai para a licitação. Essa onde nós estamos aqui, acredito eu, que essa obra dessa interseção da Rosário Congro seja concluída até o dia 10 de junho, ela está pronta, né? Aqui nós estamos com duas etapas, duas frentes. Uma com a empresa e a outra com o nosso, por conta própria, que é o município que está fazendo a pavimentação de lateral, né? Então, aqui, creio eu, que até o dia... Creio não, até o dia 10 tem que ficar pronto, né? Que não é pensarmos positivo, porque já temos uma programação. O desfile da cidade vai ser aqui na área central, lateral, com a Avenida Rosário Congro, aonde nós vamos ter o espaço para todos os papais, as pessoas que vão vir prestigiar, ter aí o seu espaço para poder estacionar os seus veículos. O prefeito Ângelo Guerreira adiantou que a tradicional festa do folclore de Três Lagoas será realizada neste ano novamente, depois de ter sido interrompida em 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19. Agora, com a pandemia sob controle, será realizada novamente na área da NOB. Que a frente, né? Com certeza vai ser aí, né? Então, já são duas programações logo em sequência. Nós já estamos trabalhando também, pesquisando shows, tudo mais, né? Festa do folclore, já estamos aí cotando que é Leonardo, Rio Negro Solimões, para poder... Tem dois anos que os Três Lagoas estão sem as festividades. Não é só trabalhar, não. Nós temos que proporcionar também essa alegria a todos. Então, no dia 15, nós vamos ter a apresentação aqui das bandas que estarão participando. No dia 16, nós teremos a apresentação novamente que as pessoas que não puderam vir na inauguração da feira, que é o motoqueiro lá do Jacaré do Brejo, vai fazer de novo essa apresentação na quinta. Na sexta-feira, o Jacaré do Brejo vai também fazer a apresentação, também para alegrar os moradores do Novo Oeste. O Orestim vai ser lá a apresentação deles. Estamos negociando também um dia na exposição de portões abertos para a população também, que não tiver condições para poder participar também. Então, tudo isso agregando as festividades para todos os Três Lagoenses. Não vai ter show no aniversário da cidade? Não, não. É na exposição. Para que não atrapalhamos, né? Eu acho que temos que, da melhor forma possível, respeitar. Então, os shows que deveriam ser no aniversário da cidade, estou transferindo eles para a festa do folclore, que é logo em sequência. Guerreira adiantou que não será lançado neste ano um pacote de obras no aniversário da cidade. Ele explica o porquê. Eu não tenho lançamento de obras em aniversário da cidade, eu não tenho inauguração. Todo mês nós lançamos obras, todo mês nós entregamos obras. Então, as pessoas estavam acostumadas, parece que só era inauguração, só na época do aniversário da cidade e assinatura de ordem de serviço só no aniversário da cidade. Não, com o Guerreiro não tem isso, não. Entra janeiro e sai janeiro, mês a mês nós estamos dando ordem de serviço. Nós temos obra em tudo quanto é canto da cidade, né? É um governo municipalista, bairrista, que vem fazendo esse investimento em diversos lugares. Claro que nós gostaríamos de estar mais avançados, mas também somos limitados, né?